Fala aí, galera! Aqui quem falou vai! Estamos de volta com mais um episódio de Vamos Lugar Civilization VI, acabando aqui com o meme Bazinga. E vamos acabar, né, de vez com essa guerra. Eu preciso pegar, no mínimo, a capital dele. Pegar a capital dele, a gente poderia pegar a capital ou acabar de vez com o Império Germânico. E aí faltaria só pegar Kyoto, que aí a gente ganha o jogo, né? A gente teria todas as capitais sobre o nosso controle. Certo? Então, vamos lá. Próximo turno. Opa! Eureka, seu conhecimento de química avançou consideravelmente. Nothing! Tá, e você? Tá aqui de boa, né? Que mais você? Tuzibar, você é avassado de alguém ainda? Fazer parte, recrutar exército, suzerano tal? Eles são...? Ahhh, tá! Suzerano Kongo! Então sim, eles são um problema. Ainda sim. Vamos... comprar ali o slot. É aqui, né? Tá. Uma fazenda extra. Certo. E podia fazer uma fazenda aqui, só pra conectar. E deixa eu fazer crescer ainda mais rápido na cidade. Poderia. Poderia. Deixa eu ver aqui. Tem religião errada. Na T, tem. Vou usar esse cara pra eliminar aí a religião errada. E converter direito em bazinga. Apesar de que, né? Tamo aí em combate. Tá. Recuperando saúde, né? Recuperando tudo. O carinha ali é... Inclusive, você vai morrer, aposto. Se você for pra lá, ó. Capilão. Você é o cara que tá querendo curar a galera. E você é o cara que tá querendo vir aqui pra se transformar em alguma unidade decente eventualmente, né? Tá. Vamos ficar de boa. Deixa eu ver. Cidade faminta. Vocês estão famintos, cara? Como assim? Tá. Vou dar um tiro. Posso atirar ali? Alcança aqui só. Então vai lá. Passou fogo. Não matou. Então agora é a vez de outra pessoa passar fogo, né? Você, por exemplo. Vitória decisiva. Então vai lá. Pum, pum, pum. E vai lá. Boa. Oito XP. Produção. Produção podia consertar as coisas, né? Tipo, celeiro aqui, ó. Tá. Ocupado, sem crescimento. Aqui os caras tão querendo fugir. Onde é que tinha um? Tinha um cara ali, ó. Não é de vitória? Bate lá. Deixa eu ficar fugindo tão fácil assim, não, né? Vamos fazer ele suar. Aqui tem um construtor. Mina ali, ó. Gente, tem bastante carvão aí, graças à nossa expansão. Aqui. Incrível. Não tinha nada. Por que você não tá usando incenso aí? Você tá louco, véi? Beleza, né? Temos incenso. Temos o carinha aqui, ó. Infantaria. Dá pra passar um turno aí respirando. Ou já ir pra frente, né? Vamos pra frente logo. Aqui. Dá um tiro. Dá um tiro ali. Acho que dá pra dar outro tiro aqui também. Não? Não. Isso aqui só um. Tá. Vamos lá. Vamos mandar ver. Não alcança, né? Não alcança por quê? É uma montanha aqui no caminho? É planície. Em teoria era pra acertar, véi. 4 de 4 movimentos, né? Tá certinho. Ué. Bom, vamos dar a volta aí. Preciso, ó. De alguém daquele lado do rio pra controlar a cidade, né? Deixa eu ver aqui. Aqui também acerta. Não, né? É, eu acho que essa mina aí que eles fizeram zoa um pouco o nosso posicionamento. Então, vamos tentar subir ali. Não sei se seria suficiente. É, também tem... Putz. Tá difícil, hein? Bem protegida essa cidadezinha deles. Tá, a gente vai tentar ver se daqui dá pra acertar. Aqui. Promoção. Estilhaço. Beleza. O Pô deu um... Um bruxezinho ali. Então, vem pra cá. Você tem algo pra fazer? Até tem. Até tem, né? Dá pra dar um tiro. Vitória grandiosa. Regaça lá. Provavelmente vai, sei lá, sumir, vai morrer, vai se aposentar. Alguma coisa ele vai fazer. Ah, fica aí de boa. Você gostaria muito de atirar, mas já que não dá, não dá. Aqui nós fizemos, acho que comerciante, né? Isso. Só com Manaus. Tem aí, ó. Os lugares com... Tem, ó. Manaus, Curitiba, Belém, Curitiba, eu acho. Tá, se eu fizer aqui, a gente vai ganhar um pouco de crescimento. Vale a pena. Precisamos continuar crescendo com essa cidadezinha. Você já recuperou, né? E tem um safado ali em cima. Grande derrota se eu for pra cima. Mas atrapalha um pouco a vida dele, né? Beleza. Tem... Tem pra fazer outro apóstolo, sim. Chapão de apóstolos. Aqui. Aqui dá pra fazer, sim, ó. Dá pra fazer mina e dá pra fazer... Fazer. Então, faça uma fazenda aí, ó. Vai conectar. Beleza. E aí as fazendas vão dar cada vez mais comida. Aqui você já explorou, né? Não tinha nada. Ou não, não tinha nada, não. Você matou o bichinho que tinha ali. Vamos tirar o cara lá de cima? E... Gostaria de atirar, mas não alcança, né? Falando nisso, tem um inquisitor aqui, velho. Inquisitor. A cidade precisa de movimento. O que você vai fazer aqui? É minerar? Podia minerar. Podia. Podia, é. Podia não. Deveria ir lá em cima, mas... Fazer o quê? Vou conectar aqui, então. Pra gente, né? Fazer um fazendão. Conectando os três. Bom, já que não dá pra ir em um turno. Vou fazer uma aqui. Aí depois eu faço outro ali. Aí tem quatro conectados. Vai ficar legal. Você... Dá pra passar mais um turno aí, respirando. Au. Tá aí, aí. Uou. Trier. Será que vocês capturaram o Trier? Sério? Não, era dele já, não era? Eu não lembro. Hum. Dá-lhe uma boa pergunta. Será que eles declaram ganhos? Depois tem que ver quem tá lutando com a Áustria lá. Áustria não, né? É que fala sacro império romano, você fala Áustria, né? Então... É. Beleza. Olha lá. Armamentos combinados. Porta-avião contra a torpedeira. Vamos mandar ver aqui. Já matou falando isso? É... Isso aqui era da onde mesmo? Ah, Mewila, né? Mewila vai consertar um moinho d'água. Você, apóstolo. Apóstolo que você quer... Aí, ganhou aqui, ó. Peraí, você tinha dois. Aí você ganhou mais três. Hum. Pela primeira vez... Ah, então não adianta você ficar mandando pra tudo quanto é canto. É só uma vez que ele pode ganhar esses negócios. Beleza. Esse cara aqui é o escritor, né? O escritor, ele tem algum lugar ainda aqui? Não, né? Não tem nada. Eu posso botar. Ih, falta de teatro. Ah, nisso. Como que a gente estaria na Vitória, por exemplo, cultural? Porque a gente teve bastante coisa, ó. 19 de 92 turistas. Hum. A gente tem que pegar turistas do mundo todo. É. Turismo a gente faz, né? A gente tem várias obras de artigos e relíquias e tal. Deixa eu ver. As obras. Templo de Curitiba. Cabe um espaço. Templo, anfiteatro. Ah, anfiteatro de Estocolmo. Cabe uma escrita. Estocolmo. Ah, aqui, ó. Como não? Tem espaço. Todas as garotas do mundo foram divididas em duas classes. Uma classe incluía todas as garotas do mundo, excepto ela. E elas tinham todas as sentidas humanas. E eram muito garotas. E a outra classe, ela própria, não tinha weaknesses. E era superior à toda a humanidade. Inclusive, tem o cara da música. Será que por aqui eu posso ver alguma coisa de música? Templo, templo, museu. Arqueológico, né? Não tem nada. Templos, anfiteatro, rio. É, música já tá mais difícil. Tá bem mais difícil ver. Galeria. Sem grau. Não, não. Arte, ele tem bastante. Tema. Um de três. Hum, tem os temas, na verdade. Bônus de tema. Dobra o resultado quando exibindo o mesmo tipo de artistas diferentes, né? Mesmo tipo. Então, religioso. Religioso, religioso. Tá, criado tal. Tema um de três. Tá, religioso. Ah, Andrei, Andrei, Andrei. Então, é o mesmo cara que botou as três. Se eu encontrasse um outro, né? Um, outros artistas, né? Botar três artistas diferentes. Seria melhor. Entendi como que funciona. Beleza. Você dá pra ir lá tentar espalhar AIDS? Aqui converteu? Salvador converteu já. Boa. Tá, vai lá pra cima. E não tem mais ninguém, né? A gente vai dar um pau nele. Tá, o cara fugiu ali. O cara fugiu. E aí a gente vai tentar dar uma esquiva aqui pro lado. E dar um tiro ali. Ó, Bárbaro os mosquete, hein? Tá tirando, Bárbaro. Matou? Não, matou não. Beleza. Você, grande derrota. E você? Impasse. Eu vou dar um impasse aqui pra terminar com esse cara. Não, tá aparecendo, né? Os raios em cima. Ah, é ok. Afraquecemos aí o budismo. Fortalecemos a AIDS. Certo? Unidades. Beleza. Você pode dar um tiro ali. E você dá pra pegar mais incenso ainda. Caramba. Será que você não pegou nenhum recurso de luxo de diamante? Você tá louco? Você bebeu? Tem que pegar esses negócios aí, velho. Hum, aqui é o Japão enche de saco. Vontade de dar uma paulada na cabeça dele, mas... Beleza. E aí? Vou tirar um esperto. Você aqui consegue atirar? Consegue. Menos 39 de defesa. Nada mal. Vou chegar aqui também, ó. Pra tentar cercar. Aqui a gente vai ter que chegar também pra tentar cercar. Aqui... É, não dá pra fazer isso, né? Deixa eu ver. Acho que é só cidade amigável, talvez. Então pode voltar. Inclusive, eu podia mandar ele pra cá, né? Pra tirar as heresias ali. Chega mais perto. Bloqueou. Não vai mais recuperar a vida. Boa. E aqui a gente podia atirar nesses caras. Pra se livrar logo deles, né? Vão ficar atirando na gente e enchendo de saco. Unidade disponível. Peraí, dá pra pirar uma rota. Tá. Isso aqui é a rota comercial. Sempre bom. E aqui... Não dá pra tirar porque... Já se mexeu. Aqui também... Não, né? Aqui é por causa da... Da linha de visão, né? Então vamos chegar mais perto. Capital do cara vai cair. Cedo ou tarde ela vai cair. Grande derrota se eu atacar. Então... Fica de boa. Fica de boa. Aqui pode regenerar. E a do... Pô, a general não foi junto, cara. Fica aí, general. Tem um general ali. Eu podia mandar esse aqui pra... Aqui pra baixo. Tá. Ajunta aí. É, ó. Meio que já fez tudo o que tá pra fazer aqui em volta. Fortaleza tá crescendo aos montes, né? Nada mal. É... Destruímos o espaço pra distritos também, né? Provavelmente vão ter que destruir uma fazenda depois, alguma coisa do tipo. Pra reconstruir. Mas, ó. Pensando seriamente em acabar com esse negócio, ó. Um. Ouro, três produção, dois de alimento. Aí eu tiraria... Ia ter que tirar os três de produção, mas ia dar... Um bônusão de comida. Vê aqui. Tá. Mais um turno pra regenerar. O C. Vem aqui. Faça... A outra fazenda, né? Quase terminando com o M-Bazinga, hein? Mas eu acho que eu preciso pegar também. Pra ter um acesso ao mar. Senão a gente vai ter que dar uma puta volta. Pra... Continuar indo pro... Pra cima do Império Germânico. Vamos que vamos. Dá pra juntar com ele, né? Beleza. Juntou ali. Menos gente pra mexer. Infelizmente não dá mesmo, né? Pra... A gente fazer aquilo. Dá pra vir aqui, ó. E tirar o Budismo dos caras. Aí. Vieram fazer uma zoeira com nozes. Mano, como vocês são lerdos pra atirar? Mano, você tá brincando que você tá atacando com esses bichinhos aqui. Cara com metriador aí vem um cara com um escudo tribal querendo me bater. Tá maluco? Olha lá. Estamos sofrendo um ataque bárbaro. Puts. Espero que ele não morra. Aqui, né? Caramba, meu exploradorzinho. Cível concluído. Mas se você roubar contra o dinheiro muito tempo, então alguém pode roubar contra você. Tá muito bom de mercador. Retro comercial dá um ouro e tal. E bastante pesquisa. Eu gostei das rotas comerciais. Capitalismo. Derrotas comerciais. Meu Deus. Ah, tá. Foto comercial. Vai dar um pouco. Aqui a gente tem bastante rota, né? Então vai dar uns bônus legais. E... Deixa eu ver. Patrocínio de grandes personalidades custa 50% menos de ouro. Interessante. Vamos dar uma graninha extra. Ih, cadê? Grande general. Acho que não preciso. Posso tirar. E eu posto grande mercador aí. Peraí. Tá. Pode ser. Subiu alguma coisa? 115, 157, 157. Tá ainda, né? A 168. Tá. Um pouquinho, né? Um pouquinho mais de dinheiro. E a fria, não sei o que. Totalitarismo. Luta de classe. Herança. Tá. Faz a herança cultural. Academia militar. Consertar monumento. Não tem que consertar, né? Tá danificado. Tem que consertar mesmo. Aqui. Vai pro Rio de Janeiro. Já tá aí, ó. Molto de tempão, né? Então, inicia a rota. Você continua vindo. Vai lá. Manda ver nesse cara. Ué? Não atirou de vez? Esquisito. Tá. Unidade precisa... Tá. Eu quero primeiro mexer no Minas Gerais aqui de baixo. Ele pode matar alguém? Pode. Também podia ocupar, viu? Barra de defesa do distrito. Hum. Legal. Um pôr. Aqui. A gente vai ter que regenerar esse cara, né? Ele tá muito ruim. Você dá pra dar um up. Você vai virar o quê? Influenciador. Você elimina outras religiões na cidade-alvo. Legal. Conversão de pagão. Tá. Vamos influenciar aqui. Ótimo bônus pra quem quer... Mandar pras outras cidades, outras religiões, né? Tá. Mais um pouco de incenso. E aqui dá pra dar uma paulada na chapela e tá na cabeça deles? Até dá. Deixa eu ver. Dá um hit aqui. E aqui também, né? A gente come um pouco da defesa dele, se fizer isso. Aqui não tá muito saudável, né? Tá bem zoadinho, pra falar a verdade. Dá um tiro nele ou ignora? Tá. Dá um tiro nele? E... Dá pra dar outro? Não dá. Que bosta. Hum. Dá um tiro aqui antes que você leve, né? Porque o bicho é perigoso. Montanha não deixa que ele atire na gente. Agora dá pra dar outro? Beleza. Promoção disponível. Boa. Você faz nada, né? Deixa eu ver. Criar formação de escolta. Beleza. E aqui... Daria pra dar uma grande vitória, né? Porque ele já tá bem fraco. Então vamos lá. Boa. Promoção disponível. Aqui também dá uma grande vitória. Fraquecendo bastante aqui. Me banza Congo. Você é o cara dos debates. O cara dos debates. Tem algum safado por aqui? Tô vendo, não. Tá, fica aí, ó. Dormindo. Se aparecer ou quando aparecer um budista, a gente dá um pau nele. Vitória decisiva. A gente mataria. Não perderia quase nada. E elimina o acampamento bárbaro. Mas você não consegue ir, não. Acho que não. E dá pra andar. Dá pra andar. Dá pra fugir, né? De todos aqueles bárbaros até. Vamos fugir. Aqui a gente tomou um pouco de dano. Quero regenerar. Não quero perder ele à toa. E eu vou fazer uma fazenda aqui, sim. Quando ele tá nas fazendas, vão ficar bem fortes aí, não. A produção. Muito bom. E aí, todo mundo andou? Quase, quase. Bosta. Então tira aí a heresia, né? Mais AIDS. E acaba com... Sei lá o que mais que tinha aí. Inclusive, ali... Protestantismo. É, Protestantismo já era mesmo. 11 de 12. Espero que não mate o meu bichinho ali, porque ele era bom. Au. Puta merda. Era dois atirando. Caceta. Ah, o Japão construiu um espaço porto em Kyoto, né? O Japão tá querendo ir pro espaço. E a gente pode mandar ele pro espaço, do jeito que ele não queria ir. Deixa eu ver. Rio de Janeiro, né? Fez o patrulheiro. Isso aí faz tempo, viu? Não é isso aí que a gente tá fazendo agora, não. Só pra avisar. Dá pra fazer uma zona industrial pra produzir mais rápido? Até dava. Até dava pra fazer uma... Deixa eu ver. Tem algum bônus aqui? Daqui daria 3. Hum. Tá. Quem vier fazer trade com a gente vai receber um bônus aí por causa do número de distritos. Não é uma má ideia. Posto de valores, porto... O que você fez? Pairo residencial, né? Agora vai voltar a crescer. Boa. Estádio. Tá, vai. Deixa eu ver. Teatro. Posto de valores. Tá. O porto é legal, mas, mano... Mano. É um laguinho. Logo, logo não vai ter mais nada ali dentro. Dá pra fazer um negócio aqui? Dá. A gente vai perder muita produção. Aí eu não sei se eu gosto. Dois de... Perder tanta produção pra ganhar dois de coisas? Será que... Acho que não vale a pena. Ali não ganha nada, nada. Aqui ganha um pouco, né? Não perdi nada, ganhei um pouco. Então... Hum. Tá. Pera aí. Vamos ver o acampamento. Acampamento dá pra fazer bem distante, né? Não vai atrapalhar ninguém. Ninguém liga pra usar acampamento. Você vê que aqui, ó. Aqui é pra construção. Ali em cima. Ninguém se importa. Né? Então faça um acampamento ali. E aí a gente pode pensar em construir alguma coisa militar. Museu de arte. Museu arqueológico. Esgoto. Não dá pra fazer também. 9 de 9. Área residencial 30. Também dá pra fazer. 4. 6. Olha, tem uns 6 aqui que a gente pode comprar. Ninguém vai fazer nada ali, né? Então fica um negócio bem distante, né? Pra gente... Sei lá. E aí? E tem que fazer. Ó, recurso de luxo que não tá sendo aproveitado. Com certeza. Em Bazinga. Tem que consertar alguma coisa? Dessa vez não, né? Já terminou tudo. A residencial 6 de 12. Tem bastante espaço pra crescer ainda. Academia militar. Dá pra fazer. Fábrica. Zona Net. Tem que crescer a população antes. Até dá pra fazer. Deixa eu ver. Hermitage. Torre Eiffel. Crescer Redentor. Ou canhões, tipo, sei lá, de campo. É, o biplano não dá. Precisa de um aeródromo. Indústria. É, tanque. Tanque é legal. Então, a lei é pesada da idade moderna. Ignora a zona de controle. Precisa de petróleo. Grande acampamento. Faz o quê? Grande general. Vai, faz um tanque. Eventualmente ele vai terminar. E você fez. O que tinha que fazer? Ah, tirou. Fiz inquisiçãozinha básica. Deixa eu ver. Tem alguma coisa aqui? Com. É. Inquisição é lá pra cima. Mas também a gente vai pegar ali. Vai ter que tirar. Você fica aí de boa. Você vai lá no outro negócio. Porque o outro vai ficar ali sentado por bastante tempo até. E aqui... Fome de vez. Dá outro tiro. Vai acabar com a defesa dos caras. O generalzinho aqui... Tá, peraí. Invade. Pegamos o combo aqui, né? E me banza combo. Pô. Tudo nosso. E aí o general... Vou botar naquele outro ali, ó. Aquela infantaria fortona que a gente tem. Manter a cidade? Sim, cara. Manter a cidade. Mas a gente pode... Será que eu mantenho ela? Tem um pouco de coisa ali, né? Isso aqui é uma capital. Cheia também de... Sei lá. Tinha Itza. E outras coisas, né? Que ele fez. Deve valer a pena. Moinho, celeiro. Deixa eu ver. Doze de... Até, tem que fazer o celeiro aí. Senão a expansão fica zero. Ah, você... Vai... Guarda de Elite. Que que é isso? Mais um de ataque adicional por turno, se o movimento permitir. Pode mover depois de atacar. Que foda. E você? Você é o cara da... Disseminação extra. Hum... Eridu? Vamos acabar então com o judaísmo de vez? O cara não vai fazer mais nada de judaísmo. Você pode começar a pensar em descer já. Vamos pegar aquela zoeira. Inclusive, tem um grande cientista ali no meio da zoeira. Que me interessa. Capelão. Opera como médico. Então, tenta se encaixar ali. Unidade, militar, blá, blá, blá. Desce o cacete. Certo? Ainda precisa de movimento, né? Você vai... Pode dar um, sei lá, um curo ali. Dá um curo ali. Isso é o quê? Triplo de força em outras regiões, né? Ai, Kim. Dá pra... Vilmos, né? Vilmos dá pra converter também? Vamos pra Vilmos, então. 660 de AIDS. É muita coisa, cara. E aí? Terminou tudo, né? Só precisa tirar os caras lá de cima. Remover melhoria. Acho que... Sei lá, velho. Me dá um negócio... Tá, vai, vai lá pra cima. Não tem o que fazer. Faz coisa lá pra cima. Aí todo mundo fica feliz. Puta crescimento ali. E você está pronto. Você é força de combate teológico. Você é o cara da guarda. O cara da guarda... Você é o cara que... Vai, sei lá. Ficar ali dentro. Agora o cara da guarda... Fica aqui dentro. E dorme. Enquanto isso, vamos fazer mais apóstolo. Não dá? Não, porque aí o cara está ali, né? Entendi. E aí, dá? Dá pra fazer uma apóstola aqui. Inclusive, dá pra comprar com fé. O moinho dá água. Esgoto. Olha aqui, beleza? Esgoto com fé? Aí sim, velho. Aqui, upgrade. Armazenagem. Tá. Só pra chegar no último nível lá, que é o meio mais importante. Aqui, dá pra remover heresia. Beleza. O que está acontecendo? Tomar um tiro. Devo um tiro. Meio trancosas. Tão nervosas, né? Já estão vindo pra cima. Upgrade disponível. Levar dano também é bom, às vezes, né? Porque você ganha experiência. E aí, pode fazer um upgrade. Fazer uma unidade. Eu pesou, né? Inclusive... Pequena vitória, né? Mas vamos fazer um upgrade, ó. Quando lutar em um distrito, né? Então, o bichinho já recuperou toda a vida. Tá pronto pra ganhar mais XP. Você, fio. Você chega aí, ó. Dá um tiro no louco. Aqui. Já começa a pensar em invasão. É, ó. Vem aqui pro lado. Esse grande cientista. Tá saboroso. O canhãozão aqui, ó. Artilharia. Artilharia também, ó. Tá pronta pra mandar ver. Inclusive, ó. Dá pra vir por cá, né? Pra mandar ver. Certo? O que você pegou aqui? Vai saber. Você dá pra dar um upgrade. Guarda de elite. Boa. Já fez o... Cura completa com isso. Também tá pronto pra mandar ver. Então, terminando lá. A gente vai atacar lá logo, logo. Colher a produção. Manaus. 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 Você fez aí o... O pôr, né? O upgrade do pôr e tal. Acho que você tá pronto pra começar a fazer um... Umas unidades legais, hein? Balão de observação. O que é isso? Unidade. Suporte da era moderna. Adiciona um de alcance pra unidades com... Força de bombardeia de acento. Ah! Então, eu posso botar, por exemplo, um balão de observação num navio. E aí, o navio vai atirar ainda mais longe, né? Ao invés de três, acerta quatro pra dentro. Legal o contra-torpedeiro que ele faz. Tá, ele luta de perto. Revela submarinos. Corpo-corpo 80. Tá. Porta-aviões. Hum. Minas Gerais, né? É o grande battleship que a gente pode fazer. Então, manda ver nos Minas Gerais. E... Deixa eu ver. Farol aqui, por exemplo. Farol daria o quê? Alimento, ouro, habitação. Tudo bom. Tem muito o que reclamar de um farol, não. Apesar de que... Bom. É muito caro o bairro residencial. Então, deixa quieto. Vamos fazer, sei lá. Carnaval de rua, né? É... Na verdade, precisa... Ó, consertar esgoto já é uma mão na roda. Aqui, né? Já dá pra dar uma seminada. A Aids vai ficar eterna ali, ó. Pou. E aqui continua, né? Fazendo zoeira nos caras. Tá, mata ele de vez. Missão concluída, né? A gente converteu, ganhou o emissário. Valeu. Quem precisa de ordem? Você. Manda ver. Quem precisa de ordem? Você. E o de janeiro? Vai que é tua. Quem mais precisa de ordem? Você tem que regenerar. Você... Hum. Muita coisa pra fazer upgrade aqui em volta. Pra fazer um fazendão aqui? Quadradão? Até dá, hein? Vai lá. Começa aqui. Fazendo fazenda de arroz. Beleza. Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já sabe. Deixe aquele seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe os vídeos que a gente tem bastante. Siga no nosso Twitter e no Facebook também, beleza? Então, valeu e falou.